Música Bem pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo da BT Hoje vai ser aquele processo mítico de seleção de peças para pintar É muito importante num projeto pessoal Se não começam a atirar com as coisas Olha agora quero verde e amanhã quero azul e depois amarelo Não pessoal, tirem um tempinho para vocês Façam a vossa pesquisa, vejam motas do resto do pessoal Primeiro definam as vossas ideias Não vale a pena vocês estarem a pegar na mota E vou pintar aquilo e depois vou fazer aquilo Definam as vossas ideias e depois sim vamos desmontar a mota Antes de mais quero-vos pedir para subscreverem ao canal Se não estão subscritos Não se esqueçam, metam like aí no vídeo que ajuda muito E bora lá então para o vídeo Portanto Vamos querer pintar o quadro de branco Para vocês já ficarem a saber E vamos querer pintar a escora também de branco Vamos buscar mais peças Que é para eu vos mostrar então O total da situação E vamos organizar isto Começando então com as mesas da direção Que eu também vou querer que sejam brancas E os patins que sejam brancos Estava a falar desta fase é muito importante Porquê? Vocês têm que tirar estas molinhas todas Ok? E as se espere nos todos E é importante que vocês se lembrem do que estão a fazer Porque depois vai fazer diferença estas pequenas pecinhas Que vocês vão tirando da vossa moto Ok pessoal? Portanto, ter atenção a isso Primeiro vamos pôr as coisas em bruto aqui na secretária Mais pessoal, temos as mesas Ok? Temos a mesa de baixo E a mesa de cima Portanto, também vão para a pintura Ainda tenho que tirar o canhão daqui Não sei como é que eu vou tirar Pessoal Agradecia que vocês comentassem aí em baixo Que pusessem aí nos comentários Como é que eu vou tirar isto Portanto Tenho ali o parafuso E... E basicamente está moído Acho que não é ali Mas acho que está moído a rosca mesmo Portanto pessoal Não sei como é que é tirar isto Mas... Mas é Isso está feito aí Mais Mais Portanto Tem aqui as peças todas Temos este ferro Que segura o radiador Não o tirei pessoal Para conseguir finalizar o vídeo Da primeira parte E também porque É um bocadinho difícil A zona de acesso do parafuso Portanto É para pintar aqui O... Aqui o suporte Também vou querer pintar o radiador Em princípio Que é para ficar tudo direitinho E não ficar assim Tudo... Pronto Tudo com ruído Não é? O amortecedor O amortecedor Eu vou dar um tratamento a isto Não vai ficar assim Como é óbvio Mas também não vou pintá-lo Portanto pessoal Esperem para ver Vamos pegar este ferro Que é o ferro que liga ao tambor de trás Se não me engano Vamos pegar nele Também vai ser para a pintura Portanto Mais um ferro da pintura Mais um descanso Depois pessoal Também vou fazer um vídeo Específico para como vocês limparem as peças da vossa malta Incluindo as caixas de ar Que são um bocadinho Pó difíceis de limpar Não é? Ainda por cima Quando estão pintadas a spray Ainda deve ser mais difícil Não é? Continuando aqui com a situação Portanto Temos aqui O pedal do travão Também Eu ainda não sei pessoal É como eu vos disse Estou a preparar as peças Para Decapar Não sei se vou fazer em casa Ou se vou mandar fazer Vou ver os preços E depois Vocês veem no progresso Os vídeos Como é que eu fiz Se calhar até deveria fazer em casa Que assim vocês também viam Como é que vocês podem fazer em casa Mas vamos ver Dependendo do estado das peças Pessoal Porque Há coisas que começam a ganhar relevo Da ferrugem E uma pessoa perde muito tempo A lixar as coisas O guiador Pessoal Acho que também vou pintar o guiador Porque é assim Ele está direitinho Está fixe Eu gosto deste guiador E também tenho uma esponja própria Para aqui Mas pessoal Bainhas Muito importante As peças para pintar Porque As bainhas São uma coisa que dá um aspecto Incrível à vossa malta E Como é de imaginar As minhas já estão um bocadinho Podes Não é As duas bainhas Não é Não vai ser só uma Vão ser as duas E mais Pessoal Também vai O suporte Da bomba de travão da frente Ok Também vamos pintar isso Para ficar Para ficar fixe Vamos pintar aqui o suporte Ainda não o tirei Mas vou tirar os parafusos Que é para ficar fixe E Proteger esta parte Que é onde prende o bombito E realmente Também dar aí Uma pinturazinha Para isso ficar Tudo XPTR Já temos então A frente toda Já temos aqui Temos o guiador Temos as bainhas Temos as mesas Ok E alguns acessórios Como O suporte do radiador Aqui Os patins Temos também O ferro Que faz a ligação Ao tambor Se não me engano O descanso E Temos aqui O pedal de travão Portanto Se formos a ver Falta o pedal Seletor das mudanças Que Está Aqui Que eu ainda tenho que tirar Pessoal Que até parece um DTR Mas pronto Pessoal Este é o motor Este é o motor Que vai para a DT Depois posso vos falar Um bocadinho sobre ele Para além disto tudo Também vamos pintar O suporte De trás Ou seja O subquadro Ok pessoal O que é muito importante Que seja bem pintado E bem decapado Que é para não existirem falhas Na pintura Ok pessoal Depois disso tudo Sem me esquecer Mas ainda vai ter que ser tratado Vai ser o depósito Pessoal O depósito Vai ser aqui um projeto Também engraçado Porquê? Para além de eu ter que lixar muito bem Não é? Que esta pintura Pronto Não está no melhor estado Vou ter que fazer aqui uma reparaçãozinha E é o outro Aqui Como vocês conseguem ver Isto foi soldado Para não pingar Ou seja Isto pingava Por aqui Pelo canto Com a ferrugem E foi soldado Só que Isto não foi lixado Ou seja Estas coisas Têm que ser tratadas Para não ficar com este relevo Senão Realmente a moto Não vai ficar direitinho Como eu quero Claro Não me estou a esquecer Do resto das peças Não é? O balão E isso Mas isso são coisas Que eu quero fazer à parte E quero fazer Num vídeo à parte Aqui está Aqui está O que vai ser Para pintar Espero que tenham curtido Se curtiram Não se esqueçam Mais uma vez Metam like Que isso ajuda muito a perceber Se vocês curtem este tipo de vídeos Subscrevam ao canal Se vocês ainda não estão subscritos Que assim não perdem nada Mais uma vez Está aqui Mais um processo Espero que tenham curtido o vídeo Mais uma vez Fiquem bem Fui Tchau